Olá pessoal, vamos fazer um heptágono regular inscrito numa circunferência ou a divisão da circunferência em 7 partes iguais. Se gostarem deste vídeo, por favor, deixem-lhe um like e subscrevam o canal. Começamos por fazer uma circunferência onde vai estar inscrito o nosso heptágono. De seguida, desenhamos o diâmetro da circunferência. Nomeamos uma das extremidades do diâmetro como 1 e o centro da circunferência ou origem da circunferência como ponto O. Depois fazemos a mediatriz do segmento O1. Para isso, sem ter mexido na abertura do compasso ou abrindo o compasso de 1 a O, traçamos um arco de círculo que intercede duas vezes a circunferência que fizemos inicialmente. Agora, traçamos esta mediatriz. Ao ponto médio do segmento O1, podemos chamar 2. E ao ponto superior, isto é, a intersecção da mediatriz com a circunferência, vamos chamar A, pois vai ser o primeiro ponto do nosso heptágono. Comemos a ponta seca do compasso em A, abrimos a T2 e transferimos esta medida para a circunferência, pois o espaço compreendido entre A e 2 é igual à medida do lado do nosso heptágono. Portanto, agora basta-nos transferir esta medida pela circunferência. Para isso, depois que temos feito a primeira transferência, sem avançar a ponta seca do compasso, marcamos logo a segunda distância para, de futuro, alguma falta de rigor, ficar distribuída pela circunferência e não apenas no último lado do nosso heptágono. E trocamos de lado. Falta-nos agora dar nomes aos pontos. Agora, vamos unir os vários pontos. Música 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 E cá está o nosso heptágono regular inscrito numa circunferência, ou a divisão da circunferência em 7 partes iguais. Se gostaram deste vídeo, por favor deixem-me um like e subscrevam o canal. Tchau! Música 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 Música